Você ter equilíbrio emocional pra você lidar com as altas e baixas do mercado. Você ter esse equilíbrio de você saber, poxa, o mercado tá indo super bem, ou então a minha região tá indo bem, eu acabei de abrir, eu realmente sou o único aqui da minha região. Beleza, você saber lidar com isso, não é porque tá indo bem que você deve ficar tranquilo, que você deve desarmar todos os seus sensores, desarmar todos os seus faros, parar de se dedicar, parar de estudar, não. Então você tem que saber lidar com isso e você tem que saber lidar com as crises. Empreender é saber lidar com a crise, você precisa saber lidar com crise. Vão ter momentos ruins, vão ter semanas ruins no seu negócio, vão ter meses ruins no seu negócio, Vão ter dias ruins no seu negócio. E não dá pra você simplesmente se desesperar. Poxa, essa semana, meu Deus, essa semana foi muito ruim o movimento, nossa senhora. Não sei como que eu vou conseguir pagar as contas da semana que vem. Foi péssimo o movimento, o movimento foi péssimo. E aí, você vai se desesperar? Vai chegar, vai passar esse desespero pros seus funcionários? Você não precisa falar, mas você demonstrar que você tá apavorada pelo movimento, você contagia todo mundo. Contagia todo mundo. Você tem que saber lidar com isso. E principalmente, empreender é saber agir. Você tem que saber agir. Tá ruim? Vou fazer alguma coisa. Tá ruim? Vou fazer alguma coisa. Eu vou criar um evento, vou fazer uma postagem, vou fazer uma ação de marketing, vou fazer uma parceria, vou fazer uma promoção. Vou fazer qualquer coisa, mas você tem que fazer alguma coisa. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti